Mais de 300 urnas eletrônicas já chegaram ao município de Coronel Fabriciano para as eleições de outubro. Os equipamentos vieram do Tribunal Regional Eleitoral em Belo Horizonte e foram transportados por caminhões dos Correios. Segundo o chefe de cartório de Fabriciano, parte das urnas ficará no município e as demais serão enviadas para Antônio Dias. Ao todo serão 312 urnas eletrônicas, sendo que para Coronel Fabriciano nós reservaremos 259 urnas, para Antônio Dias 35 e urnas reservas número 18. Assim que as urnas são descarregadas, elas são trazidas para esta sala que fica no cartório eleitoral de Coronel Fabriciano. A próxima etapa é a verificação dos equipamentos e esse trabalho ficará a cargo dos funcionários do cartório nos próximos dias. Todas as urnas eletrônicas que vierem serão conferidas, serão verificadas, a integridade física e também o software delas, para ver se elas estão perfeitamente funcionando. Nós fazemos esse tipo de trabalho para evitar qualquer tipo de situação de defeito. Se houver, nós abrimos chamado e essas urnas são substituídas. A próxima etapa será a cerimônia de carga das urnas quando são inseridas informações dos candidatos e também dos eleitores. O evento é aberto ao público. Essa cerimônia da carga vai acontecer a partir do dia 23 de setembro. É uma cerimônia aberta ao público. Convidamos todas as autoridades, os partidos políticos, os candidatos e também qualquer pessoa do público que queira assistir. É feito com as portas abertas, feito na porta do cartório eleitoral e o eleitor que quiser pode até votar nos seus candidatos para testar a urna eletrônica. Na véspera da eleição, as urnas serão escoltadas por equipes da Polícia Militar até as sessões eleitorais. A segurança será reforçada tanto em Coronel Fabriciano quanto em Antônio Dias. A Polícia Militar tem convênio com o Tribunal Regional Eleitoral. Ele faz, a Polícia Militar, a escolta dessas urnas eletrônicas e faz todo o patrulhamento durante o período de armazenamento das urnas. E neste período eleitoral, o cartório de Fabriciano funciona em horário especial. No período eleitoral, a Justiça Eleitoral funciona todos os dias, segundas, até de domingo a domingo, inclusive sábados, domingos e feriados. O horário é de meio-dia às 17h.